De acordo com os documentos anexados no processo, a entidade cedeu para a administração pública 263 funcionários. A coordenadora da AFASC não nega as contratações. Segundo ela, mais de 100 desses colaboradores atuam nas escolas como merendeiras. E que se acontecer esse afastamento imediato, o trabalho será prejudicado. Nós temos conhecimento, estamos preparados para isso. Vamos aguardar a citação judicial, a notificação do Poder Judiciário. E junto ao Poder Judiciário, ao promotor, tudo o que a gente puder fazer para sanar esse problema. Não tenha dúvida que a gente vai fazer agora. Com dois objetivos. Sem prejudicar o direito trabalhista de cada um deles. E muito menos sem prejudicar o serviço ao cidadão. Por telefone, nossa equipe conversou com a procuradora do município, Erika Guedic. De acordo com ela, o município só vai se manifestar depois que for notificado oficialmente pelo Ministério Público. A AFASC é uma instituição não governamental e é mantida por convênios do governo federal, verba que é repassada pelo município. Em nota divulgada ontem à tarde, o Ministério Público informou que nos últimos cinco anos, a Prefeitura de Criciúma repassou para a AFASC mais de 100 milhões de reais. Que segundo a promotoria, seriam gastos na contratação de funcionários sem concurso público, na aquisição de bens sem licitação e sem fiscalização do Tribunal de Contas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.